Fala fazendeiros, seja todo bem vindo, estamos aqui em abril, agora nós vamos estar iniciando a nossa colheita de sorbo Seja todo bem vindo, estamos jogando aqui o Farm Simulator 23 Você veio aqui pensando que tem alguma coisa boa para você, então vai lá no primeiro comentário fixado Mas para isso você tem que ser inscrito do canal Seja todo bem vindo, estamos aqui iniciando agora essa série insana Estou trazendo aqui para vocês um conteúdo igual na vida real Plantei aqui o nosso sorbo em fevereiro e estamos colhendo ele agora aqui em abril Então depois do abril vai vir o maio e já vamos estar dando sequência no plantio do nosso trigo Depois do nosso trigo vai vir o que? Vamos ter que estar mexendo com essa terra, alguma coisa vamos ter que estar inventando para em setembro nós plantarmos o nosso soja Então fica ligado porque toda novidade que eu estiver trazendo para você aqui dentro deste canal vai ser focado igual na vida real Você já encontrou o link lá no primeiro comentário fixado? Esse caso não abriu para você porque você não é inscrito deste canal Então estamos aqui Xamegan no 12 Coisa boa demais rapaziada, trabalhar desse jeito num game focado igual na vida real É uma coisa muito boa, sensacional, empolgante, você se sente a vontade de estar fazendo isso daqui Agora se você falar assim, não vou trabalhar só para ficar rico aqui dentro do game né Então aí você acaba meio que perdendo a graça do game Então vamos estar trabalhando igual na vida real Eu só não plantei milho mesmo aqui por causa eu não tenho a minha plantadeira para estar plantando milho E também não tenho também a minha plataforma para colher o milho Então vamos estar trabalhando desse jeito, na época certa, igual na vida real Quando entrar o setembro vamos estar plantando o nosso soja Aqui vocês podem ver que já estamos dando sequência aqui no plantio do trigo Pode observar aqui que estamos plantando trigo Uma semente muito boa que eu consegui aqui dentro da fazenda mesmo Tem outro fazendeiro que está trabalhando aqui Fui lá e comprei uma semente boa dele né Então creio que vai estar rendendo bastante Vocês devem estar se perguntando, nossa mas você está plantando em cima aí dessa palhada Não vai nascer nada não A minha plantadeira ela tem um terraceador na frente, ela tem uma grade Ela vai picando a palhada e nós plantamos em cima e vai nascer 100% Vamos engatar agora essa carretinha e vamos levar lá embaixo, lá beirando a colhetadeira Porque vocês viram que está rendendo bastante o nosso sorgo Eu passei só uma mão aqui de fertilizante e está rendendo bastante aqui o nosso sorgo Então vamos levar lá embaixo e daí depois já vamos descarregar Porque pelo que eu vi o preço não é tão legal mas rende bastante O soja é um preço muito bom mas também não rende muito Pode observar aí já está cheio galera Olha aí, coisa boa demais né Já está quase cheia a nossa caçamba aqui Vamos descarregar o que tem dentro e vamos chamegar Temos três talhões aqui plantado o sorgo, depois do sorgo Vamos ver como é que vai render aqui o nosso trigo né Ou você de repente pulou o vídeo, o link está aí ó, no primeiro comentário fixado Vai lá se divirta Mas assista o vídeo porque do mesmo mapa que você vai estar jogando Eu vou estar trazendo um do mesmo estilo, do mesmo jeito Mas por apenas 500 MB Você vai poder abaixar e jogar de boa Sendo que esse daí é quase 3 GB né Então fica meio difícil aí para a galera que gosta de jogar um pouco e desinstalar Então eu vou estar fazendo à vontade de vocês Vou estar modificando, colocando meus próprios mods que eu tenho né E vou colocar lá e vocês vão jogar à vontade Olha aí só rapaziada Tanto que rendeu só numa passadinha né Já mexeu um pouquinho ali Parece que não é muito Mas isso é bastante É porque está rendendo aqui o nosso sorgo né Então é... Está sendo interessante Bem legal trabalhar desse jeito aqui dentro do game Não estou sentindo nem um pouco incomodado de estar trabalhando assim Não estou louco para ver aqui tanto dinheiro aqui dentro Eu sim eu quero sentir essa dinâmica Essa coisa maravilhosa né Que é estar fazendo um game do teu gosto Trabalhando igual na vida real Você deve se perguntar Mas aqui no Brasil não tem esse estilo aí Quando chega o final do ano cair no neve Não Eu estou falando do nosso estilo que nós trabalhamos aqui no Brasil Lá para a banda do Mato Grosso Lá para cima do Pará e tal É um esquema do tempo diferente né Lá planta o soja bem diferente daqui Mas estou falando aqui da região aqui do Paraná Aqui dessas regiões aqui perto Aonde... De Foz do Iguaçu Onde eu estou Eu conheço bem aqui por aqui né rapaziada Então estou falando igual aqui Mato Grosso Creque aqui para cima aqui Solto Guairá e tal aqui É quase tudo igual Nosso esquema daqui Na mesma época né Então estou fazendo assim Setembro nós planta o soja Cole o soja final do ano Fevereiro nós plantamos o sorgo Ou nós plantamos o milheto Mas nós não temos o milheto É pode também plantar o milho né Milho já pode plantar também já em dezembro Já pode plantar o milho de boa Se causa eu tenho a plantadeira E a plataforma estava plantando milho aqui né Então passando ou entrando o fevereiro Você já pode estar plantando o sorgo De boa aqui Sem problema nenhum Assim que entrar o maio Você já pode plantar aveia Você pode plantar o trigo De boa Sem problema nenhum Que vai estar produzindo bastante Mas você deve pensar Mas dentro do game Não tem nada a ver Xandão Se causa você pulou o vídeo Eu estou fazendo igual na vida real Nós estamos levando aqui A sério o nosso trampo Para nós não ficar É muito incomodado né galera Se você está assistindo aí ó Deixa o like Se você é um inscrito novo Se inscreve Acompanha Clica no sininho Para você não perder nenhum vídeo Desse canal Eu trago aqui meio raramente Mas estou querendo focar E trazer bastante vídeo aqui Pelo menos uns dois vídeos por dia Mas acontece que o meu dia a dia É muito corrido Entra aí ó Na descrição tem o meu canal Do dia a dia Se você querer vir pra cá E conhecer meu trampo aqui Nós estamos iniciando Com um canalzinho do zero Querer compartilhar pra rapaziada Passa lá Que nós somos daqui do Paraguai Então a nossa região Trabalha igual do Brasil Aqui da banda do Paraná Né Então como eu sou daqui do Paraguai Nós trabalhamos mesmo no esquema Somos brasileiros Mas nós vivemos aqui dentro do Paraguai Quer ver um pouco o Paraguai como é que é Clica aí na descrição Vai lá onde está escrito lá Meu canal novo Daí você vai vir lá Você vai ver eu Mesmo lá trabalhando Minha esposa Meu filho Nós fazendo o nosso dia a dia Né Cai bastante semente do trigo Vocês viram ali Já estou Queima Abastecer Portanto não estava cheio Mas igual Vocês viram ali Que cai bastante semente do trigo Vamos estar dando sequência Plantar esses três talhões Né E também temos já que dá na sequência aqui De passar o herbicida Nós já tem que estar matando a erva da linha Depois tem que vir também com a mão por cima De adubo né Seria o fertilizante Só que um fertilizante Vamos se pôr que seria outro nome né Mas vamos falar que é Estou jogando adubo Mas é outra coisa que você joga em cima da sua plantação Pode ser oreia né Vamos se pôr que nós estamos jogando oreia Na outra fertilização ali né Então galera Está empolgante? Você está gostando? Você está se sentindo à vontade? Estou fazendo um pouco O olhos de vocês aí Se sentir à vontade de assistir a gameplay Comente à vontade tá Vou estar respondendo cada um de vocês Assim que eu puder estar respondendo um por um aí Porque eu estou fazendo os vídeos aqui É para vocês Você vê aqui Vem assistir Se sinta em casa Se sinta à vontade Porque sim Vou estar trazendo um conteúdo Que é para vocês E também com pensação Eu vou estar trabalhando em outros tipos de games Que estou deixando aí para vocês aí Nos comentários fixados Na descrição Então Estou aqui para estar ajudando vocês Comente qual é o game que vocês mais gostam Lá do Farmers Unleater 20 Qual é o mapa mais interessante Que vocês gostam Tá Comente aí Que eu vou lá e chamego lá para vocês E trago também Só que Tem aí na descrição também Um canal do FS20 Se você quer ir lá Você pode conhecer o game Lá no meu outro canal de FS20 Eu posto Mapa modificado Mapa brasileiro Mod brasileiro Então Os links Sempre vai estar saindo aqui Neste canal Se caso Você for lá e assistir Com certeza Vai ter um link Direcionando você Para vir assistir Minha gameplay Do FS23 Original Não posso gravar modificado Porque eu levo strike Então Aqui Vocês nunca vão ver Eu trazendo Game hackeado Aqui nunca Eu trabalho com isso Mas aqui eu não posso trazer É Algo que é muito perseguido Né galera É fácil a gente ser Deletado aqui do YouTube Então Vamos estar trazendo Nosso conteúdo original E fazendo gosto De vocês também Como nós temos um público Aqui no canal Vocês vão estar Acompanhando eu lá No outro canal Porque lá eu trago Tudo isso Que eu falei para vocês Então Desde já Eu peço para vocês Deixar o like Neste vídeo Tá Se inscrever Porque Aí você sempre Vai conseguir fazer download Porque os outros Outro canal Eu trago apenas Para demonstrar O que é que tem dentro O que é que tem na loja Quantos mods Que mapa é Tá E aqui eu trago Os downloads Para vocês Então Já deixa o dedão No like Se inscreva Porque Você não vai estar Fazendo mal Nenhum Para mim Você vai estar Simplesmente Me ajudando Muito Mas falar a verdade Galera Para vocês Voltei a trabalhar Com o FS20 Estou me sentindo Muito feliz Falar a verdade Para vocês mesmo É um game Maravilhoso Trabalhar com esses mapas Que rapaziada Estão convertendo Top de linha Eu não sabia Que tinha bastante gente Que convertia mapas Mas conheci Bastante gente Inclusive Estou trazendo Para vocês É o vídeo De um rapaz Que ele trouxe Um mapa Muito legal Vocês viram Na capa Na capa Tem para vocês A demonstração De qual Mapa brasileiro Tem para vocês Estar fazendo Download Se você conhece Vai e abaixa Sem estar assistindo Mais nada Então Estou aqui Para ajudar vocês E a compensação Para vocês Está me ajudando Apenas assista o vídeo E deixe o like Não vendo nada Não trago nada A venda E tudo que eu trago aqui É grátis O like é grátis Para você deixar o vídeo Rodar É grátis E assim o YouTube Me paga E você Colabora Né velho Então galera Tudo de bom Né Um forte abraço Para cada um de vocês Obrigado mesmo De coração De você ter Passado esse tempinho Escutando eu Do começo ao fim Se Carlos Você ficou Fala Eu fiquei Do começo ao fim Fala assim De repente você Veio aqui Pulou o vídeo Mas pegou essa parte Então fala igual Eu fiquei aqui Do começo ao fim Tá Seja todo bem-vindo Mesmo de coração Porque sempre aqui Vou estar trazendo Para vocês Novos mapas Modificados Todos brasileiros Com links Sensacionais Aqui para vocês Fazerem download Bem completinho